Passador, você vê o cameramen tá ali com o rifle e eu tô esperando chegar. Aê, chegou! Começou bem com a Dusterzinha, a rainha da terra. Pode comprar e meter no sítio do seu parente rico sem medo. Não faz isso que é com esporte não, que é com esporte não é coisa, é coisinha bonitinha de Deus. É tchutchuca pra ir pro shopping. A Duster que aguenta o tranco. O interior é horroroso? É, mas aguenta. Aê, aí, aqui ó, chegou o rei, o poluzão, o bate-seco, aquela escola de samba no seu carro. Honda Fit, melhor usado. Esse aí deve ser o quê? 2004, 2003, continua bonitinho, funciona, confiável. Ah, rapaz, falhozinho, motor Fiasa. Esse aí vai, até que vai, mas se for motor falho é melhor, hein? Uh, olha lá, tão rebocando um Compass. Ih, rapaz, o que será que rolou com aquele Compass ali? Será que aqueles probleminhas da questão do líquido que tá escorrendo pro sistema de câmbio? Fiquem de olho, hein? Daqui a pouco tem recall, se já não teve. A ônix, fala o quê do ônix? Tem nada pra falar, o carro não tem nenhuma qualidade, nenhum defeito, um carro tranquilo. Não tem nada, não tem nada. Anda ok, econômico. Aí, ali ó, Saveiro, sem carga. Agora, a estrada, sempre trabalhando. Saveiro é pra rolê e estrada é pra serviço, não tem dúvida. Estradona, você põe na roça, você faz o danado. Saveiro, rebaixada, sonzeira. Olha, cada um com sua função. Ah, André, e a Montana? Estrada e Saveiro. Nada de Montana. Olha isso, cara. Pra você que é uma pessoa discreta, um etio, usar de vento e amarelão, cara. Aí sim, a pessoa tem estilo e coragem. Ah, o Corolão, ó, o Pri. Então, esse carro, imagina você chegar em qualquer lugar num Corolão Preto à noite, lavadinho. É diferenciado, meu amigo. E aquela velha história, por que que é o carro do vovô? É um carro que tem donos mais conservadores, geralmente mais cuidadosos com o carro. Então, é uma compra muito boa de usado. Ou seja, o preço, uh, uh, uh. E nessa alta que teve agora na crise, meu Deus, como tá caro. Mas é porque é bom. Ah, 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 ah. Aí você pergunta, André, fala do Mercedes. Gente, eu não entendo nada de Mercedes, BMW, esses carros de luxo são tão distantes da nossa realidade. Que assim, é claro que vão ser ótimos. Se ele custa mais R$ 200 mil, ele tem obrigação de ser excelente. Não tem muito o que zoar. Celtão, o carro da crise, o campeão. Esse motor VHC é uma maravilha, gente. Indestrutível. Pode usar. É pra viagem, é pra passeio. Celtão, recomendo demais. Uma gaiva, tá me dando cedo. Vou ver se eu descolo um coco de graça. Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. Zé do coco, que é aprovado. Aprovadíssimo. Ah, ali ó. Ah, isso é bacana. C3. O que que acontece? Você quer um Fox, mas quer pagar barato? Cintrão e C3. E você vai passar a sua vida convencendo que é melhor que o Fox. Deu uma manutenção bonitinha? É tranquilo, mas tem que ficar atento. Não pode relaxar. Cara, olha que lindo o Cruze. O Onix evoluiu tanto que o Cruze ficou tão parecido, cara. É muito bacana. Acaba que os carros populares, eles vão evoluindo, vão evoluindo, vão evoluindo. E aí os que estão mais top tem que evoluir atrás. O Cruze tá desesperado pra aumentar a tecnologia. Porque, ué, o Onix Premier tá lindo, 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 lindo. O primeiro Fiestinha, eita rapaz, não recomendo não, mas é um carro que tem sua história. E aí E aí E aí E aí E aí